Vou abrir o meu coração pra você e te contar tudo o que acontece quando eu te encontro É como se eu te comesse com os meus olhos E eu sei que você gosta disso Com vontade de provar o teu gosto Eu te beijo, uma vontade de te pressionar contra a parede Bem gostoso Te amar Te fazer tanto carinho Até mesmo te pegar no colo Passar as minhas mãos nos seus cabelos longos E logo Te dar muito prazer Ah, meu amor Quero tanto poder estar no controle Das minhas emoções Acontece que Às vezes eu não consigo É como se meus beijos descessem até o seu pescoço Enquanto, sei lá, minhas mãos te acariciam Esse seu corpo bonito Da cor do pecado Tão lindo Ah, seria bom até parar de falar Porque eu já começo, sabe Suar, frio É como se já pudesse ver, sabe Tudo que poderia acontecer Quando eu te olho Ah, meu amor Que lindo É ter intimidade com você A intimidade de falar de amor Nossa, eu penso tanta coisa gostosa Eu ensaio Pra ver seu desejo florescer Hum, que bom seria Me deliciar com seu olhar fixado em mim Dá aquele jeitinho, sabe De te beijar com tanto carinho Enquanto minhas mãos te seguram Com ternura Uma delícia, não é Que bom, meu amor Que bom é poder viver um amor assim Um amor que aumenta o ritmo E o delírio Ah, meu bem O prazer Que bom seria Viver com você Todas as belezas desse amor Que bom seria Saber que você está pertinho de mim Onde é que você estava esse tempo todo, me diz Pois é, amor Fico eu aqui completamente enfeitiçado Apreciando as minhas próprias palavras E pensando quanta loucura eu falo Pra você, minha mulher Imaginando os movimentos cada vez mais frenéticos Intensos E o nosso corpo perfeitamente encaixado Ah, no momento não resisto E devo falar deliberadamente Sem a menor culpa Ao prazer de sentir seu corpo colado ao meu Eu não posso me conter E segurar as palavras Pois eu realmente quero Te abraçar Te trazer para um abraço gostoso Te levar ao paraíso Te atrair Para a minha vida Onde você quiser Estarei eu lá te desejando Nossos corpos molhados De suor De vinho De orvalho De prazer Te segurando E com as minhas mãos E dominando seu corpo Olhando seus olhos E fazendo amor E fazendo amor gradativamente Ah, meu amor Profundamente percorrendo Os teus instintos femininos Ah, tudo que pudermos Sabe viver nesse amor E deixar nas lembranças Do prazer Nos lençóis Sei que falta um pouco mais Para estarmos juntos Mas assim como o dia Raia todos os dias Dia após dia Te busco em meus pensamentos E é claro Sinto o teu cheiro Te busco Te reencontro A cada instante É claro, meu bem Vivo esse eterno amor No prazer De falar dele Pra você Te buscar E te, sabe Te deixar tranquila Em paz E sentindo a mulher Mais amada do mundo Porque Tudo na vida Tem um preço Incluindo o amor E o amor Que eu sinto por você É tão precioso Tão precioso Que não há limite Em nenhum cartão De crédito do mundo Que possa Comprá-lo Pois Nas palavras Nas palavras Nas palavras Quentes Carentes Nas palavras Didi Sabe Não sei dizer Amor Só sei que eu sempre Escrevo Sobre esse amor Pra você Porque a vida Me presenteou Com esse coração Grande Então viajo Nas páginas Do tempo Te aprecio Como tu és Bela Meu amor E quero colher As flores Desse nosso amor Um beijo Um beijo Um beijo Vários beijos Suavemente Imagina o nosso amor Serpenteando as estrelas Nos adormecendo Nos adormecendo Após o amor Esse é o sonho Que você me ensina A navegar Sobre as águas Do teu coração Meu doce amor Com minha voz Roupa às vezes Me pergunto Onde você estava Escondida Todo esse tempo Como eu queria Tê-la agora Você me esperando Cavalgando Com a respiração Ofegante Com um sorriso Gostoso Dizendo pra mim Juntos A gente se satisfaz Por completo Por completo Que bom seria Tê-la Aqui comigo Agora Sim amor Com os meus olhos Veria O quanto te quero Como diz aquele ditado Comer com os olhos Eu estaria te comendo Inteira com os olhos Ah que vontade De provar Do teu gosto O teu beijo Enquanto Enquanto nos acariciamos Com os nossos corpos Com os nossos corpos molhados De suor De prazer Do nosso prazer Que delícia Que delícia amor Te amo Te amo O teu beijo O teu beijo O teu beijo O que é isso?